Vocês já viram algum spin-off? Spin-off é, nesse caso, algum desenho feito separadamente de algum outro desenho com um personagem secundário. Tipo assim, tinha esse personagem nesse desenho, o pessoal gostou dele, e bam, outro desenho, mais sobre ele. Na teoria é muito bom fazer esse tipo de coisa, pois quando um personagem secundário tem uma série sobre ele, a gente pode aprender mais sobre ele e fazer com que a gente goste mais. Mas na vida real é um pouco diferente, e grande parte das vezes eles fazem uma versão sem sal e sem graça dos personagens, porque não tinha muito pra falar sobre eles pra começo de história. E ao invés de expandir o personagem com outros personagens do desenho, eles fazem algo totalmente diferente do desenho original, mas com um personagem secundário. Mas lembrando uma coisa muito importante, prestem atenção, só porque o desenho tá nessa lista não significa que ele é horrível ou é um desenho descartável. Ele pode estar nessa lista simplesmente porque foi uma má ideia, ou porque o desenho não tinha nada a ver com o desenho original, a não ser os personagens. Mas enfim, ninguém envia o desenho por causa de personagens secundários. Então por que fazer desenhos ao redor deles? É isso que vamos falar no vídeo de hoje, os piores spin-offs em desenhos. Número 10, cartões postais do Buster. Arthur é um desenho relaxante. Ele é calmo, tem uma linda animação, histórias muito bonitinhas, é um desenho realmente divertido e educativo. E por isso resolveu fazer um spin-off bem mais educativo, mas focado no amigo do Arthur, o Buster, e fizerá do jeito mais diferente e educativo possível. Um em que o Buster anda pelo mundo filmando casas de pessoas, grande parte fãs de desenho, e que mostra o estilo de vida de cada um. É outro desenho entre aspas, pois grande parte dele é só ele filmando todo mundo, mas ainda assim não consegue chegar perto do que o primeiro Arthur foi. Eu não consideraria ruim, é um desenho infantil. Porém, Arthur era infantil e é bom até hoje, então qual é a desculpa? Número 9, Crash Nebula. Esse não é exatamente um spin-off, mas é. Pera aí. Os Padrinhos Mágicos foi um imenso sucesso. Até hoje tem gente que gosta dele e que... Pé, o desenho ficou meio estranho com o passar do tempo. Porém, eles quiseram fazer outro desenho baseado em um personagem super secundário do desenho, o Crash Nebula. Vocês lembram? Aquele super herói de TV que o Jimmy gostava? Então, eles lançaram um piloto para a Nick ver se aprova para fazer um desenho baseado nele. A Nick acabou rejeitando a ideia, mas o desenho continuou firme e forte dentro dos Padrinhos Mágicos. Como você me pergunta, com o piloto sendo lançado dentro de um dos episódios. O episódio Crash Nebula é a versão piloto do desenho, e como dá pra ver, falhou miseravelmente. Eu pessoalmente não considero o desenho horrível, mas sim uma péssima tentativa. Foi um desenho ok por seus méritos, porém, uau, como ele é previsível. É uma paródia de super heróis, do jeito mais genérico que se poderia fazer. E eu sei que se eles fizerem outro episódio, o que é altamente improvável, eles iriam fazer algo melhor. Número 8, Yvonne Conkorn. Yup, bem lembido aqui de volta. Apesar de eu gostar muito desse desenho, é bem difícil achar alguma coisa pra falar a respeito dele. E sobre quem eles poderiam fazer um desenho separado a respeito? Por o osso? Ah, ele é chato demais. Talvez os pais de... Ok, chega. Fizeram o spin-off dos vilões do desenho. No desenho tem um personagem meio estilo Duffer Smith, que só fazia besteiras e os planos eram estragados pelo carinho do mal que vem lá e vence. Grande parte das vezes o vilão escapava. Porém, tem mais alguns personagens, além do doutor do mal, tem esse urso e essa mulher do mal. O problema principal do desenho é que as histórias são muito mal escritas e totalmente sem perna em cabeça. Somando assim uma bagunça num desenho que poderia muito bem ser um dos melhores do tema. Você provavelmente já viu algo sobre o diabo da Tasmânia. Foi um personagem que fez bastante sucesso quando foi introduzido como personagem secundário no show dos Looney Tunes lá nos anos 70. Ele é famoso por não falar nada, ficar girando pra lá e pra cá e porque ele é muito feroz. E o que seria melhor do que fazer um desenho enfocado nele, não é? Aí é que tá. Basicamente qualquer outra ideia seria melhor. Acontece que ver um monstrinho que era o vilão de certos desenhos de Looney Tunes virando um mocinho não é muito interessante. Eles colocaram bem mais personagens pra fazer com que esse show tivesse mais coisas do que só um personagem girando pra lá e pra cá. Foi uma boa tentativa, mas a gente tá falando de um personagem que é conhecido por fazer isso. Não acho que tem muito o que espremer sobre ele, não é? Número 6 O Show do Patolino Ainda falando de desenhos que saíram do Looney Tunes, a gente agora vai pra aquela parte meio sombria dos spin-offs. Depois a gente vai falar de spin-offs baseado em personagens irritantes. Ok, não é tão assustador assim, foi mal. O Patolino é um carinha meio meh, ele é bem memorável porém não seria algo que merecia sua série própria, mas fizeram mesmo assim. Esse é um spin-off de outro spin-off que fizeram sobre Looney Tunes. E caramba, eu tenho que admitir, eu esperava bem menos desse desenho. Ele não é tão ruim assim. O que basicamente acaba com esse desenho é o conceito idiota e desinteressante. É basicamente ao redor do Patolino tentando ficar rico e é isso. A meta, o motivo dos personagens não são interessantes. Eu não me importaria em ver o Patolino rico. Você se importaria? Pizza, pizza. Número 5. The Cleveland Show. Vocês sabem como é o meu ponto de vista a respeito de Family Guy. Ele era um desenho bom, mas ficou ruim. Porém, desse desenho veio outro desenho que era pra ser uma versão nova. Uma versão diferente do que era a Family Guy. The Cleveland Show era pra ser uma versão mais leve, com humor mais suave e menos na sua cara. Algo realmente diferente do que era a Family Guy. Eu, quando vi que ele existia, e vi a promessa, fiquei realmente curioso e empolgado com esse desenho. É basicamente tudo que eu gostaria de volta. Uma versão menos violenta e mais tranquila e bonita do que era a Family Guy. Mas eu dou de cara com um desenho que é deveras sem graça e sem inspiração. Eu não vou dizer que não foi uma boa ideia, porque foi. Eu tentei ser positivo a respeito do desenho, mas ele não é nem um pouco marcante. E não tem muita coisa que faça ele se destacar de qualquer outro desenho feito para um público mais velho. Eu não diria com toda a certeza que o desenho é ruim, mas eu acho que ele poderia ter um pouco mais de liberdade nos episódios. Número 4. Rugrats. Loucuras pré-escolares. Ok, se você já viu meu vídeo de piores desenhos da Nick Lode, você já esperava esse desenho na lista. Ele não é só um desenho ruim, bem desnecessário. Ele foi lançado num tempo totalmente errado e logo depois de alguns poucos episódios, o desenho sumiu da Nick. Esse foi o quão bom esse desenho foi. Mas tem bem mais por trás dele. Pra começar, o desenho é baseado em um desenho chamado Rugrats, os anjinhos. O problema é que esse desenho já teve uma versão mais crescida deles que foi lançada com grandes elogios, pois aquilo foi uma versão boa e bem feita do desenho, com um tom diferente, porém com os mesmos personagens e personalidades. Rugrats pré-escolares, por outro lado, não. Ele fica no meio termo, mas aí é que tá. A gente vai ver um desenho sobre bebês descobrido coisas de adulto pelo olho de uma criança. A gente vai ver um desenho sobre um bando de adolescentes vivendo aventuras e aprendendo a viver só. Mas a gente não vai querer ver um desenho sobre um bando de crianças de 3 anos de idade vivendo em uma escolinha. Tipo, não é nem um pouco interessante. Além disso, a animação é mó estranha. Os olhos abochecham e as cores são tão pálidas e estranhas. Pff, agora eu entendo por que desenho falhou miseravelmente. Número 3. Lunatics Unleashed. O que vem na sua cabeça quando se fala Looney Tunes? Vem o Patolino? O Pernalonga virando isso? Que tal um bando de super-heróis super-fortes que parecem muito com Jovens de Dança? Não? Bom, isso aconteceu. Não são exatamente os mesmos personagens do que apareciam na versão de 1900 e alguma coisa, mas são da mesma liagem. Então... É. É um spin-off. O desenho é sobre como seria se os personagens de Looney Tunes tivessem filhos e esses filhos tivessem filhos. E bem no futuro, eles continuam sendo amigos e viram super-heróis. O desenho foi um jeito de colocar os personagens já conhecidos em um jeito mais jovem que estava fazendo sucesso com o Ben 10 e os próprios jovens titãs. Mas acabou sendo apenas estranho e totalmente fora de sentido de tudo que os clássicos eram pra ser. É difícil imaginar que esses mesmos personagens que viveram normalmente num desenho assim poderiam ter sobrinhos que são super-heróis que foram transformados por causa de um Eteoro. Em geral, é um terrível spin-off, que não tenho a menor ideia do porquê ter sido considerado em primeiro lugar. Número 2. O novo show do Scrap-Doo e Scooby-Doo. Ok, a gente tá falando de spin-offs. E spin-off nesse caso significa algum desenho que veio da ideia de outro personagem secundário do mesmo desenho. E grande parte dos personagens secundários em desenhos são meio irritantes. Então quando fazem um desenho focado em um personagem secundário, você espera que não vai ser uma das melhores. Olha só, você não estava errado. Vocês lembram do Scrap-Doo, né? Ou Scooby-Doo, como foi conhecido aqui no Brasil. Ele é um personagem extremamente irritante e que sempre atrapalha nas resoluções dos mistérios dos primeiros desenhos do Scooby-Doo. Eu não vou falar muito sobre ele, pois já falei dele no meu vídeo de personagem que sumiram do nada. O meu ponto é, fizeram um desenho focado nesse personagem. E mano, é Scooby-Doo, porém mais irritante. O desenho já era repetitivo. E colocar um novo personagem que só atrapalha não vai fazer o desenho ser mais maneiro e renovado. Só vai fazer ele, naturalmente, ser mais irritante. E os produtores entenderam a resposta do público, porque o desenho saiu e o personagem sumiu de todos os outros desenhos do Scooby-Doo por décadas, só pra aparecer no novo filme e como vilão, por ser muito chato. Número 1. Planeta Shin. Uhul, o que será que acontece se a gente pegar o personagem mais chato, irritante e ignorável de algum desenho e fazer um desenho totalmente ao redor dele? Hmm, é isso que sai. Uma das coisas mais barulhentas e irritantes que poderiam ter feito pra um desenho infantil. Eu, por mais que odeiei fanboy tchan-tchan, assistiria um episódio dele a qualquer episódio de Planeta Shin em qualquer momento. Planeta Shin é só um bando de episódios esquecíveis com personagens dispensáveis. A gente tem um personagem burro que acaba ferrando mais todo mundo do que ajuda. Um personagem chato que mora perto da casa do personagem principal, que odeia ele. Hmm, onde é que eu vi isso? Ah é, aquele outro desenho da Nickelodeon. Qual é o nome? Ahm, Bob Concha, Bob, Bob Esponja. Simples, esse desenho não passa de um jeito fácil de fazer dinheiro usando a estrutura de um montão de outros desenhos que fizeram sucesso. Além disso, eles trouxeram um novo personagem que não faz sentido. Ele é aquele amigo gordo do Jimmy Neutron, só que uma versão alien. Agora, eu não vou dizer que o desenho não tem seus méritos. Ele tem uma animação que é muito boa até, com uma estrutura que é até bem feita e com histórias com início, meio e fim. Não só engraçadas, mas graças e objetiva. Porém, o fato é que o desenho não passa de um pega-dinheiro rápido usando um montão de séries que já faziam sucesso no passado. Sério, de onde diabos você imaginaria um desenho em que o personagem secundário chato do Jimmy Neutron fosse pra outro planeta e vivesse lá? Esse, sem dúvidas, é o pior spin-off de desenhos. Oh, meu Deus, você viu até o final. Obrigado. Sério, obrigado por ter viste até aqui. Significa muito pra mim saber que você se interessou até o fim. Se você gostou desse vídeo, eu sei que você vai gostar desses dois aqui. O meu dos piores episódios de Bob Esponja e o meu de episódios bons em desenhos ruins. Obrigado por ter viste até aqui. Até o próximo vídeo. E sejam felizes. Tchau, tchau. Tchau, tchau.